Vejo tuas luzes dançando em meio à escuridão Seus olhos se afletem, o medo de soltar minha mão Te faço um convite, esqueça de tudo que há de bom Não te prometo nada, apenas te dá meu coração então Eu te prometo, amor, de madrugada Eu te prometo, amor, que não vale nada Prometo te amar, só até amanhã, de manhã Mas eu não, eu não, eu não, eu não valho nada Que saco, eu te juro, não julgo, queria ser bem melhor Mas minhas feridas me fazem querer ser só Eu até te quero, só não te quero tanto assim Meu bem, eu espero que não goste tanto de mim Eu te prometo, amor, de madrugada Eu te prometo, amor, que não vale nada Não confie em tudo que eu digo pra você Eu te quero muito, mas não quero, só você, meu bem Eu te prometo, amor, de madrugada Eu te prometo, eu quero ficar parecida Que já não tem mais nada pra te oferecer Não vale nada Prometo te amar, só até amanhã, de manhã Mas eu não, eu não, eu não, eu não Não vale nada Não